Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos a partir das 10 horas aqui no Palácio do Planalto. E começa hoje no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, o segundo seminário de funcionários e peritos do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, responsáveis por questões populacionais. Junto ao seminário, os ministros do BRICS, responsáveis por assuntos também populacionais, vão se reunir para discutir temas como mortalidade materna, HIV, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis e diferenças de gênero no mercado de trabalho. A ideia do encontro é reunir temas de relevância para os países de economia emergente, que juntos tem quase 3 bilhões de habitantes, para aprofundar os debates. Na sexta-feira, o último dia do evento, será apresentado um plano de trabalho conjunto, assinado por representantes do BRICS, voltado para questões de população e desenvolvimento. Luana Karen, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto